Felipe Martins, é levantamento, ai meu Deus do céu, sobrou, Rimen, pelo amor de Deus, vai fazer, bateu pro gol Tá valendo isso tudo aí gente, 3 jogadores caindo no chão, caiu e pênalti É pênalti, é inacreditável, é inacreditável 47 é pênalti É pênalti Você ainda cantou Diogo, a bola tá pipocando na área, todo mundo caído ali Você quer saber de uma coisa, Luciano, o Fábio vai se consagrar nesse jogo Não, esse é meu pensamento, olha lá, Giovani É inacreditável, não tem condições, quem vem pra Boca Branca, o Valor? Diego, Diego Gonçalves, camisa 11 Vai pegar Diogo Vai dar Fábio Vai pegar, vai pegar 48 minutos, ô Fabião A torcida tá com você Fábio São 9 milhões de torcedores fechados com você, Fábio Se você pegar, eu vou botar a vinheta de gol, porque é vitória Se o Fábio pegar, eu vou soltar a vinheta do gol Tá concentrado o Fábio Tá concentrado É Fábio contra Tchay Já fez dois gols Atenção, partiu o Tchay Bateu pro gol e o gol É inacreditável É inacreditável, meu Deus O Cruzeiro toma o empate do Botafogo Inacreditável Não tem nada que explique uma coisa dessas Não tem 3x3, Thiago Valor Inacreditável É só o que eu consigo falar Bateu forte no canto direito O goleiro Fábio acertou o canto Mas a cobrança muito forte do Tchay Muito bem feita 3x3, Botafogo e Cruzeiro O Fábio foi bem na bola Mas a cobrança, como o Valor falou Foi muito bem batida O Cruzeiro toma o gol nos acréscimos Eu ainda falei aqui Não vou nem zoar não Que o Cruzeiro é mestre de tomar gol no finalzinho Ainda bati aqui 3x3, meu Deus do céu